A gente pode discordar e... Não, é o Chá de Comadre aqui. Bem-vindos ao programa Chá de Comadre. Você quer que eu dê um discordo de você no último? Tá gravando, viu? Fala pessoal, tudo bem? É o seguinte, hoje nós vamos dar uma analisada sobre os nossos relatórios que eu estou relatando, porque são relatórios, e eu pedi para fazer um relatório sobre os relatórios que eu estou relatando. Relatório de relatorias. Exatamente, na Comissão de Constituição e Justiça, com o nosso mais novo membro do gabinete, Dr. Caixa d'água, Rubinho Nunes. Para quem não conhece Rubinho Nunes, o homem que impugnou a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. O homem que tirou as regalias de Luiz Inácio Lula da Silva. O homem que tem tantas vitórias contra o PT como tamanho da sua cabeça. Seja bem-vindo, Rubinho. Eu fui ofendido, mas estou no lucro, então está valendo. Estou feliz e puto, né? Depois coloca o meme aí, estou feliz e puto. Exatamente isso. Então, vamos lá? Vamos lá. Você vai ganhar o nosso debate aqui. Eu ganho o debate e vocês vamos. Vamos lá. Gente, tenham paciência, tem coisa pra caramba, mas eu gastei o dia inteiro, então está bem legal. Mas assim, não lê, senão vai ficar chato. Ah, não lê? É, você fala tipo, ah, é isso. Vai ganhar uma transindidinha a bala. O primeiro é um PDC do deputado Alessandro Molon e ele trata de sustar os efeitos da portaria do Ministério do Trabalho 1129, que dispõe sobre os conceitos de trabalho escravo. E interessante, cara, que eu comecei a puxar e aí tinha uns 20 apensos nesse projeto, tudo do mesmo assunto, certo? Tratando de versar sobre o conceito de trabalho escravo, constando nessa portaria. Por quê? Para que as pessoas que fossem autuadas com trabalho escravo, que essas pessoas pudessem ingressar no seguro desemprego. Enfim, o projeto é totalmente complexo, mas rolou uma mobilização aqui em 2017 na Câmara dos Deputados para assustar essa portaria. Como a gente está falando de constitucionalidade, o projeto é constitucional, mas... É constitucional? Constitucionalmente falando, sim, pela estrutura do projeto. Mas a gente só pode assustar a portaria se ela exacerbar a competência do executivo, né? Não necessariamente, você pode entrar com o PDC nesse caso, certo? Para assustar os efeitos da portaria pela disposição dela. E aí há a constitucionalidade, inclusive os pareceres anteriores que vêm nesse projeto também estão dessa forma. Já houve parecer na CCJ pela constitucionalidade e na CETASP. Então, por mais que a gente discorde do mérito, é constitucional. E por que você discordaria do mérito? Por que eu discordaria do mérito? Porque fica subjetivo demais, né? O pessoal, o Ministério do Trabalho hoje, coloca lá... Ah, se o colchão não tiver mais de 15 centímetros é trabalho escravo, se a janela não tiver determinada dimensão, tamanho da cama, coisa que não tem nada a ver com o trabalho escravo. O trabalho escravo vê o cara se forçar a trabalhar. E ter privada liberdade. Tem que ser reduzida a condição análoga de escravo. Pois é. Então, se tira esse conceito estabelecido, necessariamente qualquer pessoa que teve um trabalho um pouco mais forçoso pode alegar. Imagina aquele cara, por exemplo, que ficou no meio de porteiro há muito tempo e poderia alegar isso. É, o Minato poderia alegar isso. Isso aí, só para contextualizar... Ele não gostou da piada. O cara é mal-humorado, mano. Vai lá. Olha isso, sério aqui, ó. Tô buscando aqui, mas pelo que eu lembro que é uma portaria do Temer, né? Portaria do Temer. Por isso que apareceu. O Rubinho até falou assim, nossa, mas 7 mil deputados aqui apresentaram o mesmo PDC. Todo mundo quis aparecer aí em cima do Temer. Todo mundo quis aparecer aí em cima da portaria do Temer e é por isso que existem vários. Cada deputado quis puxar o mérito para si de ter combatido essa portaria do trabalho escravo do Michel Temer. Lembrando que quando uma matéria... Vários projetos são apresentados e tratam do mesmo texto, todos são apensados e tramita pela casa o projeto mais antigo, né? Vale ressaltar isso aí. Sabe que... Eu não sei se você já falou isso ou não, mas é um troço meio inglório para o CCJ, né? Porque você olha o projeto e você fala, cara, isso aqui é horrível. Mas é constitucional. Não é constitucional ou não? Você tem que falar que é constitucional e talvez as pessoas vão te criticar. Mas tem alguns que se dá para se dar um desamérito, né? Aqueles que só dizem respeito à questão jurídica e tal, aí você pode entrar no mérito. Você pode entrar no mérito. Bom, vamos para o próximo? Vamos ao próximo. Só para completar o que a portaria do Temer falava aqui, mais ou menos, é que... Primeiro, essa portaria trata da concessão do seguro-desemprego para aquele cara que foi resgatado de um regime que era considerado trabalho análogo à escravidão, né? E aqui o que falava na portaria do Temer é que para se caracterizar trabalho análogo à escravidão tem que ter o impedimento do direito de ir e vir para caracterizar. E é isso que eles acharam absurdo e tal, que eles acham que existem trabalhos análogos à escravidão que não necessariamente tem essa característica e por isso um monte de ditados da esquerda quis revogar essa portaria. Então, os caras podem ir embora ou não é escravo. Na verdade, eles tentam revogar um conceito jurídico trabalhista que já se perpetrou e se solidificou na jurisprudência há muito tempo, que é justamente a contextualização da condição análoga de escravo. E essa portaria do Ministério do Trabalho simplesmente ratificou uma coisa que já era consolidada, só que são deputados progressistas e tentam abranger isso. É uma coisa muito similar que acontece na CLT, que é toda hora sempre expandir, expandir, expandir. Mas essas são as ponderações desse projeto. O segundo é o APEC. Você sabe o que é o APEC? É a proposta de emenda à Constituição. Arthur, mamãe, falei... Quantas páginas tem essa APEC? Essa APEC? Cara, eu não vou... Iiiiiiii! Como é que eu vou lembrar? Mas assim, ela é bem grande, então não tem como eu te falar quantas páginas tem, porque ela trata necessariamente da mini-reforma tributária, tá? É uma APEC que ela é de 2007, é uma mini-reforma tributária apresentada pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Ela está no projeto do Lula? No projeto do Lula. E essa APEC, ela tem por objetivo acabar com a chamada guerra fiscal sobre os créditos de ICMS. Existe uma batalha fiscal com relação aos estados... O cara diminui para levar a empresa para o estado dele. Exatamente. Aí o cara da Bahia abaixa lá, aí o Dória abaixa em São Paulo... Aí ele quer federalizar o imposto. Ele quer fazer com que o ICMS seja imposto federal. Mais ou menos isso. Ele cria parâmetros e bases para esse imposto, certo? É assim, é uma APEC razoável sobre o aspecto legal e sobre o aspecto de tentar pacificar a guerra do ICMS. Mas eu sou a favor da guerra do ICMS. Então, só que é aí que vem o segundo ponto. Concordo com aí. Mas é constitucional. É constitucional. Mas não fere o pacto federativo? Não, eu não entendo o que fere o pacto federativo. O meu direito de estado guerrear fiscalmente com outro, eu quero deixar menos imposto. Mas aí que está. Há um estabelecimento de barra, de critérios para a legislação, apenas isso. Mas eu posso cobrar menos imposto? Pode. Do que outro estado. Exato. Só que aí que está. O ponto é o seguinte. Essa PEC não vai andar e não vai tramitar. O meu direito é o mesmo do Rubinho. Exatamente. Com a iminente aprovação de uma reforma tributária, seja o PEC 45... Iminente. 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 Seja a... Iminente é o Rubinho, que é o iminente é de valor. Ah, sim. Então, com a iminente aprovação de uma reforma tributária, que seja o PEC 45, seja do Raul e do Senado, a matéria que você está relatando está prejudicada. Ou vai ser prejudicada? Vai tomar por terra. É, e eu não gostei. Ruim, muito ruim e ruim. Eu não vou apresentar para ser nenhum disso aqui. É constitucional, mas não vai ser aprovado, não vai tramitar, a gente vai discutir uma reforma muito maior. E é do Lula. Vai parar a pauta, né? Exatamente, deixa eu travar a pauta com uma coisa necessária. Gasta tempo. Vamos para o próximo, que é do cara bom. O próximo é do cara interessante. É um projeto de lei do senhor Eduardo Jorge. Um projeto de 1992, que nem era nascido e está relatando essa encrenca aqui. Estou revivendo o projeto do Lula. Mas é o quê? Ele tenta submeter ao Senado Federal a indicação de diretores e representantes brasileiros em organismos multilaterais. Então, tipo ONU? ONU, Unicef. Então, o presidente vai nomear alguém para estes órgãos, estes organismos. O Senado precisa sabatinar, votar. O Senado precisa sabatinar. Não é necessariamente embaixada, tá? Você que está pensando no senhor Eduardo Bolsonaro. Não, mas uma embaixada não é um organismo multilateral. Eu sei, eu estou deixando bem claro o que está vendo, poxa. Então, assim, é esse tipo de nomeação. Eu acho, primeiro que eu parecia, era constitucional na minha visão. O segundo que eu acho bem interessante, já foi aprovado pela Comissão de Vilações Exteriores, já passou na CCJ, mas aí ficou andando. Só teve uma alteraçãozinha legislativa com o Brasil, o artigo 3º, e está bem ok. Mas calma, como foi aprovado na CCJ, estou relatando na CCJ. Já teve no CCJ, não sei porquê. Não, perdão, falei errado. Já teve relatório favorável na CCJ. Tem vários projetos que vem com relatório favorável. Entendi, mas não foi votado. Ela foi votada, você tem que relatar de novo. Mas você pode aproveitar o que o sujeito falou lá, enfim, é bem interessante. E a alteração que eles colocam na supressão do artigo 3º é adequada, porque, por conta de uma inovação legislativa, você não pode dizer que revogam-se todas as disposições em contrário. Se a disposição geléia que vinha antes fazer uma salada no ordenamento jurídico. Entendi, muito bom. Entendeu? E o quarto? Faça as honras do quarto aqui. Quarto. Paulo Paim, cria a cultura de paz nas escolas. Que diabo é isso? Em termos objetivos, busca obrigar as instituições de ensino público a realizar reuniões de paz e conselhos em horários compatíveis e determina que um terço da carga horária remunerada pelo professor seja dedicada a estudos e planejamento. Da cultura da paz nas escolas? É, então, isso aqui, cara, é o que eu chamo de jabuti. Você deve estar pensando que vai ter o Bob Marley lá, assim, na escola. Não, 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 não. O que isso aqui cria? Vai ter um amizuniverso, lá. Cara, isso aqui, assim, ele cria um monte de coisa ao mesmo tempo. Porque ele vem com os apensos, com os jabutis. Mas, assim, a dita cultura de paz nas escolas, na verdade, ele tenta trazer para o seio da sala de aula que as reuniões de paz sejam horários compatíveis. Ah, que legal, então o pai vai ter reunião de paz à noite, bacana, tá? Mas o que acontece? A sacada do projeto é ele dedica aos professores para estudos o período de um terço da grade horária. Então, se ele tem 40 horas semanais, ele vai ter que passar 13 horas acho que é 13, eu sou ruim de conta, mas enfim 13 horas estudando ali e não dando aula necessariamente. Só que, como eu pesquisei aqui, você vai ver no relatório, já existe legislação, inclusive uma lei de 1996 que versa sobre a carga dos professores que já determina que dois terços do período ele tem que passar com os alunos e um outro terço ele pode compor, como ele bem entender. Mas a parada da lei não está aí. A parada está no seguinte. Na justificativa do projeto, ele versa, na verdade, sobre tolerância, combate à violência externa e interna e dá tons de política LGBT para a sala de aula. Como assim tons de política LGBT? Pelo tipo de leitura textual que ele coloca na norma, ele dá esse tom. E aí vem o seguinte. Qual é o PL, Rubinho? O PL é o 7157-2010. E, em continuidade, isso aqui é uma grande salada. Ele já foi aprovado pela Constituição de Educação do CCJ, mas declarou em constitucionalidade dos apensos 5612 e 98-11, dando constitucionalidade só no principal, e mais no 69-29, que aí submeteu à cultura. Os apensos, o que acontece? Os professores apensos ferem a autonomia de ensino, que é o que você veio me falando um pouquinho antes, de uma forma análoga, porque ele define matérias em seguida nos currículos escolares e determina a abertura de escolas ao final de semana. Só que isso é atribuição do Ministério. E não, você não vai definir isso por esse tipo de projeto. Então, tem visto o que é executivo. Exato. E o PL 928-11, que está a penso a esse, ele outorga competências ao Ministério da Educação, o que se refere à iniciativa de poder, porque ele é chefe do executivo, esse tipo de iniciativa. E, por fim, mas não menos importante, a lei complementar 95-88, busca tratar de matéria diversa da que está em disciplina na Lei de Diretrizes Básicas da Educação. E o assunto não pode ser versado por mais de uma lei, então, em razão disso, há inconstitucionalidade. Basicamente é isso. Que... Salada, né? Deu bisdabos. Cara, deu um trabalho lascado para poder... Estabos brãos. ...se quebra-cabeça e remontá-lo. Certo? Mas é isso. É constitucional. É constitucional. Então, é constitucional, né? Com a ressalva dos apensos, é claro. Os apensos são constitucional. É constitucional. O projeto do Paulo Pai não é constitucional. Exato. Vamos ao quinto? Quinto não, sexto, né? Ah, não, não. Quinto. Quinto, quinto. Eu pulei aqui. É que o quinto é curtinho. Quinto, dispõe sobre a criação e transformação de cargas de agências reguladoras. É o PL 5911-2009, de autoria do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, vulgo executivo. Por mais que seja constitucional... Mil cargos em agências. Mais de mil. Mais de mil cargos em agências, inclusive dando vacâncias e renovenendo outros cargos. Já teve parecer favorável ao CCJ, na Comissão de Finanças, na CETASP, mas não dá pra ser favorável no mérito disso, nem aqui, tá? Não, né? Pelo amor de Deus, esse negócio é tosco. O que você acha, Milano? As pães do criação... As pães do criação... Mas ele... O despacho pede pra gente se manifestar sobre o mérito? Não. Não. Isso é uma constitucionalidade. É eu dando opinião aqui. É, porque assim, tem algum... Na CCJ ele tratando sobre constituição, alguma... Não puja de lei... Sim, entra no mérito. Não é só questão numeramente legal. Agora nesse caso aqui, falso da constitucionalidade. Esse ano do encargo... Cara, inconstitucional não é, né? Não, é constitucional. Sim. É, mas também tem um ponto, né? Teve um negócio favorável na CFT, mas foi lá em 2009, né? Então, tipo... Agora tem teto de gastos, agora tem um monte de coisas novas. Então, se você aprova isso aí, cai por terra os outros. Isso mostra como é que fica tramitando, cara. Não tô ajudando. A gente tá falando 10 anos atrás. Não, mas eu posso devolver também, né? Não posso falar, ó, CFT precisa se manifestar de novo. Pode. Pode. Pode pedir resistência. Então, como fazer isso? É regimental. Olha aí. Tem uma caneta. Tem uma caneta. Ó, vai lá, manda lá pros caras vetar no lugar. Porque aí eu vou lá na CFT, pego o relator aí e vejo. Tomar com o CFT também. Você pode ser relator em duas condições? Não, mas eu não tô mais sendo relator da CFT. Ele já devolveu. É, devolveu. Ele já devolveu. Por que astuta esse já poder? Ah, lá, lá. Na CFT eu não posso falar do mérito, implica gasto, as leis dos gastos mudaram. Mando pra CFT, sou membro da CFT, falo vai gastar, não pode gastar. Então, deputado, não tem algum problema. Adeus, Lula. Adeus, Lula. Então, vamos lá. Próximo, o Arlen gosta. Ah, é? Sobre o quê? O Arlen gosta! Inclusive, isso aqui eu vou até fazer questão de ler a opinião, se vocês assim permitirem. Claro. PL 7029, 2006, de autoria também do Lula. Que coisa. Quanto do Lula. Permite a venda fracionada de medicamentos. Parecido. É constitucional. É, obviamente. Mas, minha humilde opinião. Quanto a mérito. Eu sei que não é o que versa, mas... Contrário. Segundo a assessoria interna especializada em saúde, doutor Varlen Miller... Ah, sim. Em detrimento ao Codex de Defesa Consumelista e do eminente parlamentar Celso Russomano, a venda fracionada de medicamentos aumenta a chance de contaminação e reduz em 25% a capacidade ativa deste. Além de que o único profissional habilitado a fracionar, segundo lei, é o farmacêutico, obrigando as farmácias a contratar mais profissionais, o que no final gera o aumento do custo do medicamento. Isso aí. Não tem que parecer de tramitação. Ah, tem outros pontos que a gente poderia falar, mas gerar um loop ideológico, um loop técnico gigantesco. Porque aí trata da estabilidade do medicamento, trata do aumento do custo da embalagem, para ser um medicamento fracionável, você quase dobra o custo dessa embalagem. Enfim, é contrário. Mas nós estamos aqui para julgar a constitucionalidade, constitucional, é, mas em relação ao mérito, é quando cagado. Contar, inviabiliza. Tem que ver qual foi o despacho desse na CEDEX, tem que ver qual foi o parecer da comissão, que CEDEX é a comissão de defesa do consumidor, né? E tem que ver se já foi, se já passou por lá. Eu gostava da tramitação, acho que não passou. E se não a gente pede a distribuição para lá, pode até devolver isso aí. Se tiver em caráter conclusivo, é melhor devolver, pedir a distribuição para CEDEX, do que não parecer conclusivo na matéria. É que na teoria é uma proposta muito boa, a pessoa fala, nossa, eu preciso comprar 7 comprimidos, vou comprar 7 comprimidos. Eu quero comprar um ululizador, você compra um ululizador. Eu particularmente prefiro sobrar antibiótico lá, porque eu tô com a depo. Não, antibiótico não, né? Ululizador é anti-inflamatório. Mas, enfim... E é o país da Europa! Não vem aqui querer zoar. Por exemplo, eu não posso, sobra antibiótico, como é que dá a dor de neve? Enquanto você fala, enquanto você falou, o diretor já tirou o sarro da sua cara. Eu tenho certeza, já tem alguém que... Mas calma, peraí, vamos esclarecer isso. Não é anti-livre-mercado isso aí que você está defendendo? O Arlen, que história é essa? Como assim? Por que eu não posso vender o remédio fracionado? Pelas justificativas que... Ah, por N motivos. A primeira coisa é a seguinte, questão da validade, né? A lei brasileira diz que toda vez que você fraciona um medicamento, ele perde 25% da validade. Os medicamentos em outros países, geralmente, tem validade de 5 anos. O Brasil, em média, 3 anos. Então, a validade aqui já é diminuída. Para aumentar, obviamente, o consumo e tudo mais. E essa questão da embalagem, aumenta muito o custo. Mas quem tem que decidir isso não é empresário? Não, sim. Mas eu não sou favorável a obrigar o empresário, até porque já tem empresas que comercializam o medicamento com embalagens já fracionáveis, que vêm destacáveis. É opcional da empresa, se ela quiser. Agora, você obrigar a empresa a todo o medicamento ser fracionado, e se você falar com o nosso lado? O projeto obriga ou o projeto permite? Não, o projeto obriga, não permite. Não, permite. Permite? Permite. Ah, mas já é permitido polêmico. De quando que é essa data? Polêmica. É de 2006. Bom, o João Cleber é isso. Não, não. Qual que é o número do pé? 72,9. 72,9, 2006. Não, porque é assim. E o Arlen comunista? Não, Arlen comunista não. Se for para liberar, meu, beleza, libera. Libera geral, libera geral. Você pega o medicamento. Libera geral, então libera. Mas, ó, eu acho que esse Arlen comunista determina que todo medicamento tem a venda fracionada. Mas o fracionamento desse medicamento é o fracionamento, a embalagem já é destacável, ou o farmacêutico lá e meter a tesoura no medicamento pra vender. Já é destacável. Deixa claro que já é destacável. Então, pelo que eu entendi, do texto da lei, sim. Ih! Comproversa! Temos uma treta. Tô procurando se a gente pode falar sobre mérito nessa... Não, Minato, olha o projeto. É o VAR. Impediu o VAR. É o VAR, é o VAR. Ele vai checar. O que vocês querem saber? Primeiro, não sei se ele já tem só a sua constitucionalidade mesmo, ele não trata do mérito. Agora, o que vocês querem saber no projeto? Se ele permite ou obriga? Permite ou obriga? Se é pra cortar o remédio, se é pra vir destacar a embalagem. O cara vai medir a tesoura, o estilete, vai estar quebradinho. Dá um tiro no remédio. Imagina, dá um tiro no remédio. Somente permitir embalagens que viabilizem o fracionamento do medicamento de moda, permitir a dispensação de quantidade individualizada, pra atender as necessidades terapêuticas com o menino. É, o que ele tá dizendo é isso. É obrigar todo o remédio. Não, do jeito que tá aí, toda empresa vai ter que fornecer o medicamento de forma que possa ser fracionada. Ser fracionada, então você tá obrigando. Você tá obrigando a empresa a fazer de uma forma que o farmacêutico possa fracionar. Inconstitucional, Fé, era o princípio da livre iniciativa. Aí o mérito é com vocês. O mérito é uma constitucionalidade. É isso, desculpa. Mas não entra na livre iniciativa. Eu tô obrigando, cara! Mas não entra na livre iniciativa. Claro que entra, eu decido se eu quero vender o remédio que dá pra fracionar ou não dá pra fracionar. Mas por exemplo, a gente tem empresa, vai ter história. O princípio da livre iniciativa, eu entenderia ele de outra forma. Eu entenderia ele que você pode iniciar seu empreendimento e atuar quando você bem entender. Só que ali ele tá criando norma de saúde pública. Que norma de saúde? Por isso que isso aqui é... Eu acho assim, se você quer obrigar, e eu sou completamente comprado... Você é coisa de socialista, Rubinho, a gente vai dar um parecer em construção. Ah, tem bem, 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 nós temos empresas, nós temos empresas hoje, por exemplo, a Cristal. Pô, ao vivaço aí o que derrubou meu parecer. Existe jurisprudência do Supremo, inclusive, pra fazer um paralelo, que eu uso bastante na corrupção do trabalho, que só se pode, aí você vai, eu já sei o que você vai argumentar, mas que você só pode regulamentar a profissão, né? Se aquela profissão apresentar risco à sociedade, né? Exato. Regulamento da advocacia e... E fazendo uma analogia, né? Interpretação por analogia. A gente só pode regulamentar aí a venda de remédio se efetivamente tiver um negócio que... Ser fracionado ou não ser fracionado. Mas aí você, se venda de medicamento não representa risco à sociedade? Não, 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 mas nesse caso aqui, é um negócio mais de consumo, né? É mais tipo, ah, eu tô obrigando o cara a fracionar, não é da qualidade do remédio, não é nada disso. Então, mas o Arley trouxe elementos aqui contrários à qualidade do medicamento. Não, é... Se... Então, ele tá falando de paralelo. Então, o que ele tá falando é pior ainda, o que ele tá falando é, não só isso aqui obriga, né, FRL Iniciativa, como é ruim pra saúde. Ok, é o seguinte, se a embalagem de empresa Cristal, por exemplo, o comprimido da Cristal, eles já fazem a embalagem fracionável. Por quê? Às vezes você vai ali e já tem, é destacável. Eles querem fazer, sim, dar a maior comodidade, eles acham, beleza, naquele comprimidinho, cada unidade vai tá lá. Validade, lote, concentração do medicamento, vai tá todas as informações que o cara precisa, estão ali. E a embalagem já foi feita. Agora, é diferente de você meter a tesoura na embalagem, a embalagem não foi feita pra ser cortada. Então, mas aqui a gente não fala de meter a tesoura, né? Sim, mas agora você quer obrigar a empresa a colocar todas as informações em cada bagulhinho de comprimido. Não, o mérito não dá pra provar, né? Não, é constitucional, Rubinho. Vamos pra constitucionalidade, então. É constitucional, constitucionalidade, então. Não, não, bate o... Você vê uma constitucionalidade errada aqui. E tem outro porém também, imagina a mini-indústria, que é a farmácia de manipulação. Verdade, como é que ela vai vender cada bagulhinha assim? É uma farmácia de manipulação, é uma farmácia que é indústria. Tá, então vamos pra constitucionalidade do projeto. Fere o princípio de que tá dignidade da pessoa humana. Chupa Lula. Ó, um bom tema pra gente aumentar o levante. Vamos... Então vamos fazer assim, a gente é a primeira metade, porque ainda tem projeto pra caceta. Que é trabalho. Ou então convidindo o filósofo monarque, que tem projeto A Moda Caralha, ainda pra nós analisarmos. Então, por enquanto fica esse vídeo aí, se inscreve aí no canal. Dá um like no vídeo, aqui no Sininho, vai receber as notificações. E pra ajudar a gente, que é ele, que é ele, que é o Felipe Neto, esse cara. Tá bom, isso aí, um abraço e vai ter a parte 2.